Fala pessoal, gravando aqui esse unboxing aqui para mostrar para vocês o transmissor e receptor que eu fiz um pedido pela Amazon, pedi dia 15 de junho e chegou hoje, gastou 19 dias, entregou até bastante antes do prazo, então vamos fazer um unboxing aqui para mostrar, receptor e transmissor para instrumento, guitarra, violão, contrabaixo, da Lodion, vou abrir aqui, vamos fazer um unboxing aqui, bem embaladozinho como vocês estão vendo aí, todo seladozinho, vamos abrir aqui para a gente como vocês estão vendo aqui, vai ser o primeiro teste, aqui é só um unboxing, depois vou fazer um vídeo aí com review, mostrando e dando a, fazendo a minha avaliação sobre o que eu achei de produto, bem embaladozinho pessoal, já gostei aqui da embalagem, embalagem até organizadazinha, aqui está as especificações técnicas dele, depois eu boto aí para vocês verem melhor, ele vem aqui assim, aqui na frente da caixa já vem aqui o desenho aqui da guitarra, transmissor e o receptor e aqui o cubozinho, aqui dentro a gente vai abrindo aqui ó, vocês estão vendo ele aqui ó, vamos tirar aqui para a gente ver, pessoal, sério mesmo, sinceramente, muito lindo pessoal, eu, a gente compra pela foto, a gente acha que é bem grandão né, mas é bem pequenininho menor do que o que eu esperava, muito delicado, olha, ele tem aqui a cabeça móvel aqui ó, isso aqui é bastante importante também, vamos tirar agora aqui o, esse aqui é o transmissor, vamos tirar aqui o receptor, receptor, recebe, mesma coisa, e vem aqui também um cabo, que é o cabo que você vai fazer o carregamento, e o bom aqui do cabo aqui ó, é que você carrega os dois ao mesmo tempo, para você não ter que carregar um, depois carregar o outro, ele já vem com dois, com as duas cabeças aqui ó, para você encaixar no receptor no transmissor e fazer a conexão ali via USB, ou se você tiver um carregador né, de celular, você encaixa e faz o carregamento, aqui vem um manualzinho, mais mostrando aqui como fazer a ligação, como fazer o pareamento, tudo, então pessoal, chegou aqui bem embaladozinho, chegou bem antes do prazo, eu comprei esse aqui pela Amazon, outra coisa que eu vi quando eu fui comprar pessoal, no site lá, é com relação a faixa de frequência que ele trabalha, que já é na frequência de 600, abaixo dos 700 né, aquela frequência que a Anatel agora está cortando, que passou de sair, já é a frequência de 4G, e é bastante importante vocês entenderem isso também, para vocês não comprar acima da faixa de 700, porque se comprar acima da faixa de 700, vocês praticamente vai ter muito problema, porque essa frequência aí, depois vai ser desligada né, a gente está trabalhando na frequência ali de 690 para baixo, e eu vi lá no site né, estava nessa faixa de frequência aí, então depois eu vou olhar direitinho, e fazer minha avaliação, para ver se é isso mesmo, aí depois eu faço outro vídeo ligando ele, fazendo todo o review, para a gente entender o produto, ok? Eu vou tirar algumas fotos aqui, para botar também lá no site lá do vendedor lá, que chegou do jeito que eu esperava, muito bem embalado, antes do prazo.